OMSUMSURIAYANAMAH OMSUMSURIAYANAMAH Depois eu vou passar para vocês uma versão mais estendida que é OMSUMSURIAYANAMAH OMSUMSURIAYANAMAH Deixe isso quieto por enquanto OMSUMSURIAYANAMAH Depois vocês não sabem o outro que vai vir no final Mas vou deixar isso só para amanhã, no final da história Então vamos dar uma olhada na coluna do Surya O que a gente já viu do Surya? Atenção para o Vata Surya Leste Altar Tempos Tempos, lugares santificados O que mais? Boeing Coisas que voam e que são portentosas O que mais? Surya Ele é o rei Aquele que dá a visão Ele nem precisa ser o CEO Mas ele é o founder Ele é o fundador Ele é quem dá a visão Ele é quem diz Olha, a vida é isto aqui O caminho, de novo, é este Ok? Então ele não necessariamente opera Mas ele dá a visão Das coisas Ele é, nesse sentido O rei E ele não é exatamente um rei mandão Ele é um rei de presença Ele é aquele cara que chega As pessoas naturalmente reconhecem a autoridade daquela pessoa Ela não precisa brigar por nada Ele é tal qual o sol Qual o sol quando nasce Todo mundo está na hora de acordar Ok? Relativamente falando Além disso Em termos de coloração Ele tinge de vermelho tudo o que encosta Por exemplo Pele vermelha Por exemplo, pessoas que pegam o sol como eu E rapidamente a pele fica vermelha Às vezes não é nem cinco minutos A pele já fica vermelha Ok? Eles têm, eventualmente, cabelos ruivos Ok? Eles, eventualmente Gostam de vestir tudo de vermelho Tudo que você quer imaginar O carro é vermelho Etc E tal Ok? Sou eu Sou eu Me entreguei Me entreguei Me entreguei Bom Além disso Além disso Em termos de Plantas Súria governa Todas as plantas que são parrudas A ponto de você poder construir uma árvore Elas não são Elas são madeiras de lei Ok? Elas são árvores que você consegue Fazer alguma coisa sustentar durante um tempão com aquilo Ok? São, entre aspas, as madeiras de lei Carvalho Qualquer dessas madeiras que em inglês se chamam de stout Elas são duradouras, elas são firmes, elas são parrudas Ok? Em termos de vestimentas O Súria Tende a se vestir de todas as coisas que são Grossas Porque as coisas que são grossas, no geral, vão durar mais tempo Ok? Então, essa é uma relação importante do Súria Ele tem a questão da durabilidade E da consistência no tempo Você sempre pode contar com o Súria Uma pessoa que tem um Súria muito forte no mapa Você sabe que ela vai estar lá na hora que ela marcou Porque o Súria governa Essa firmeza, essa consistência, etc. e tal Ok? Se você quer melhorar a tua pontualidade O que você faz? Om, sum, surya, yanamaha Ou se você preferir Om, ram, rim, ha, om, sah, surya, yanamaha Consistência, pontualidade Firmeza Firme Firme Chega Então, em termos De Personalidades de pessoa De figuras da família O sol vai tender a representar o arquétipo do pai Não que isso é sempre Mas uma pessoa que tem um Súria forte no mapa No geral, vai ter um pai forte Isso não é sempre Isso é grosso modo Eu não vou entrar em detalhe Porque senão vai ficar informação demais E vai ficar técnico demais A gente não tem por que, digamos Complicar agora isso De uma maneira mais definitiva Sobre o comportamento do Súria Como eu já disse Ele é firme Firme Ele é pronto Ele está ali Nasceu pronto Ok? Ele é comprometido Se ele diz que vai fazer uma coisa Ele pode até, tipo, a situação mudar tudo Mas ele vai fazer Por exemplo, no Mahabharata O Bhishma Ele faz um voto de quem não vai casar Não vai ter filho Não vai ter nada Aí chega o cara Para quem ele fez esse voto Ele fala Meu irmão, a situação mudou toda Você tem que ter filho Agora eu não quero nem saber Eu vou manter meu voto aqui E o mundo que se adequa Se não, eu prefiro morrer A abrir mão do meu voto É aquela palavra Firme como Carvalho Ok? Ó a expressão Certo? Quem fez essa expressão Tinha um sol Forte E por fim O Surya A última categoria Que a gente vai ver É Tchan, 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 tchan Relacionado à casta Que é um conceito Que eu deixei por último Assim Porque ele é um pouco Mais complicado Talvez um dia eu consiga Dar um curso Só sobre Varnas Que é a palavra Certa para casta Mas O Surya É um Kishatria Ele é um Uma pessoa regido Pelo Dharma Ele Requer que na vida O compromisso O comprometimento Seja mais forte E no geral Isso vai dar políticos Teoricamente Os políticos São pessoas saudáveis E muito importante Presidentes De empresas São pessoas Que tem a disponibilidade De ficar na frente De tudo E falar Eu sou responsável Por tudo que acontece Aqui dentro Ok? Eu sou O rei Desse métier No sentido de que Se der pau Eu sou responsável Se der certo Eu sou responsável Eu sou o Responsável Por essa situação Aqui E ele Sente Que a vida dele Precisa disso E o grande problema Dessa situação É quando Tem muita raiva Muita raiva Tem muita Sensação de que O resultado Que saiu É responsabilidade sua Lamento Não é Mas o Surya Ele acha que A responsabilidade Dos resultados É dele Ok? Bom Então essa foi A coluna Do Surya Então de novo Mantra para a Surya Om Ram Rim Ram Surya Surya Namah Om Ram Rim Ram Surya Namah Om Ram Rim Ram Surya Namah Assusta No início No início No início Mas Se você quiser Só ficar no Om Sum Surya Namah Também não tem problema Ok? Ok? Para equilibrar Muitas vezes Muitas vezes Se for só para equilibrar Se for só para equilibrar Talvez seja um pouco mais light Você fazer Om Sum Surya Namah Se for para aumentar Om Ram Rim Ram Surya Namah Bom Fechamos Surya Isso Vermelha Virado para o leste Ok? Com dentro de um Boeing Com a marca da Ferrari Ok? Ok? Ok?